Inicialmente, eu gostaria de falar que eu senti uma certa carga de frustração. Talvez pela posição que eu estava ali, muito perto, mas eu senti, eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós falamos aqui, temos que falar de duas palavras, eu ouvi muito a palavra velocidade. Você ouviu a palavra velocidade? Eu ouvi algumas vezes a palavra velocidade, a palavra que realmente nos chama a atenção. E talvez, se a gente prestar bem atenção, ela não descreva exatamente a administração pública. A outra foi confiança. Ouvimos também algumas vezes a palavra confiança aqui. Então, se você somar velocidade com confiança... Confiança também não seja a palavra que, nesse momento, descreva muito bem, perfeitamente, a administração pública. E em outros momentos da nossa história, para não falar quase todos, essas palavras não descrevem a administração pública. Só que em alguns momentos elas descrevem menos ainda. E talvez, em certa medida, estamos vivendo. E nós, e a nossa arcabouço normativo e jurídico, e os nossos processos, nós somos resultados um pouco da nossa história. As nossas limitações, os nossos controles, a nossa regulação, ela é uma regulação de reação, reacionária. O índice de controle completo e um monte de coisa acontecem absurdos. E aí, pá, a gente tem lá a 866 do jeito que ela é. E como se não bastasse a interpretação em cima da lei 866, ela vai restringindo ainda mais os controles trazidos pela lei, que não são poucos. e a gente, no meio disso tudo, precisa responder à sociedade de uma forma ágil, transmitindo, e a gente gostaria de desfrutar de confiança na maioria aqui, boa parte aqui são gestores, e como gestores, a gente não sente muito que o sistema, vamos chamar assim, essa organização abstrata de normas e de organizações, de instâncias de governança, que esse sistema confia em nós. A gente sente isso. Essa confiança tem que provar a cada passo. porque se não, o TCU pega você. Ele está lá, não sei como vocês dormem à meia-noite, embaixo da cama, deve ter um TCU lá. Embaixo da cama, pronto a pular no seu pescoço. E aí, qual é o resultado? O resultado é que, como a gente aprende, desde aquele físico lá, o Einstein fala, o tempo, ele se torna absolutamente relativo. Você tem os projetos, e uma contratação de TI dura quanto tempo? Podia durar um mês, se for algo mais simples. Quem consegue fazer uma contratação de TI em um mês, mesmo que adira uma ata? Quem consegue? Não raro, uma contratação de TI simples demora seis a oito meses. Simples. Porque se for médio, nós estamos falando, aí você começa a falar em ano, médio, um negócio que você já fez ali. E se for algo diferente, vou falar aqui, por exemplo, estamos agora falando de analytics, ou de nuvem, que é um negócio que é diferente para a nossa realidade, já não é diferente para o resto do mundo, mas... E aí nós começamos a falar de um ano e meio. Nós começamos a falar de planejamento de contratação que dura um ano. E aí, depois que termina o planejamento, talvez dure mais um ano. E esse é o tipo de coisa que você sabe como começa, mas como termina, a gente não tem a menor ideia. E aí o pobre presidente lá, ou o presidente do tribunal, ou o presidente que vai ter um período finito lá de dois, três anos, ele não entende que o projetinho dele, que depende de TI, como tudo depende, vai demorar dois anos, não o projeto, só a contratação da solução de TI, que vai viabilizar aquele projeto de entrar no ar. Senhores, se por um lado nós temos uma expectativa nossa também, e nossa da sociedade, nossa enquanto gestores, nossa enquanto controle, nossa enquanto mercado, de ter mais agilidade, mais eficiência, por outro lado, a nossa realidade é legalismo, vamos trocar a legalidade aqui, por legalismo, e burocracia, onde a gente se sente mais confortável, por medo, ou por receio, cumprindo na letra, uma série do que a gente acredita que a norma exige, porque além das normas, além da jurisprudência, além do controle, se cria uma camada em cima, que é a camada do pânico. Então, por receio de alguém vir questionar um ato, eu crio uma camada de segurança, segurança em cima ainda, que torna as questões mais morosas ainda na administração pública. Essa é a realidade que a gente vive hoje. E nessa realidade, há algum tempo, na área de TI, aqui o Márcio está aqui, ele é o atual secretário da SEFT, eu fui secretário até janeiro, agora estou mexendo com governança, nessa situação, a gente está há pelo menos quatro anos, trabalhando, pregando, em eventos como esse, o que pode, tentando trabalhar os mitos, o que pode, o que não pode, que muita coisa pode ser feita para trazer agilidade, e a gente nem enxerga que pode ser feito. É possível combinar exigências das contratações de TI hoje com as expectativas? É possível. Há o que se melhorar? Sem dúvida, foi falado tanto aqui, de fronteiras que podem ser melhoradas, mas é possível? É possível. Num planejamento, a contratação vai muito além das limitações normativas. Hoje a gente tem, quer dizer, em 2004, hoje talvez esteja melhor, pouco mais de 50% das organizações públicas tinham um processo de contratação de TI. Ah, mas aqui é outro exemplo de coisa que amarra a gente. Não, não, não. Você tem um processo, é um alimento básico. Primeiro, te ajuda a enxergar onde estão os gargalos. Te ajuda a tornar o processo repetível. Nas organizações que são ad hoc, que são ad hoc, centenas delas, é uma zorra. Você não sabe direito onde você vai parar, se aumenta demais o risco da própria contratação e das pessoas envolvidas, e você não consegue identificar as oportunidades para melhorar aquele processo. As organizações públicas, como foi falado aqui pelo Juliano, às vezes o mercado é punido por falhas da própria administração, e é mesmo. Porque mesmo que o cara fale, tenha falhado, ele só vai interagir dentro do que ele acredita que a norma exige dele. Então é difícil ele reconhecer que a falha dele, porque isso pode gerar responsabilidade para ele, e aí ele não faz e joga para o outro lado o máximo que ele puder. A natureza, não é? A natureza lá do cara. Humana. Então a gente tem limitações dessa natureza. Nas nossas administrações, nos nossos órgãos públicos, a gente sabe que as limitações da norma, e elas, em certa medida, já falamos, existem, são um pedaço, um pedaço do problema. Em muitos lugares, falta competência profissional ali para planejar e para executar o processo. Em outras estruturas organizacionais são zoadas, usando um termo, o negócio não caminha ali dentro. As estruturas de governança, de processo de gestão interno, não fluem bem. E a cultura em comportamento nem se fala, que é a cultura do pânico e, eventualmente, não é da gestão de risco, é da aversão ao risco, a aversão a qualquer risco. E aí, quando se pegam as oportunidades, eventualmente, trazer soluções novas, com consultorias, que as pequenas empresas até trazem, não, mas isso está fora do que eu estou acostumado a fazer, fora do que eu vejo aqui. Eu não posso tentar. A cultura de aversão ao risco limita o próprio valor que a organização entrega para a sociedade. Hoje, a gente não tem gestão de risco nas organizações públicas. Nem 10% tem gestão de risco. Porque a gente tem a cultura de aversão ao risco. Como, com as expectativas que a gente tem hoje, a gente vai conseguir gerir as nossas organizações e entregar o valor que a sociedade espera com uma cultura de aversão ao risco? O risco deve ser gerido. Não deve-se correr dele, mas é o que a gente vive hoje. E o TCU nesse meio, o que está fazendo? Gente, o TCU, o TCU é seu amigo. Está do seu lado. Está aqui para apoiar, o TCU, 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 esse é um evento que fala de TI, mas não é de TI, especificamente, certo? Nos eventos de TI, o pessoal já ri menos quando eu falo isso. Mas, nas primeiras vezes, era assim mesmo. Por quê? Quem confia em auditor, igual jornalista, você não pode confiar, tem que ter um pé atrás sempre. Mas, tem esse outro aí trabalhando e cada uma dessas caixinhas aí, cada uma dessas caixinhas na área de TI. Desde a IN4, que é a recomendação inicial, e aí a SLTI comprou a ideia e fez um trabalho excelente, que gerou primeiro e depois as outras versões da IN4. A SLTI tem sido um parceiro consistente ao longo desses anos e até hoje, agora é STI, tem sido um parceiro importante nesses movimentos. Atuou também na parte de pessoas, não vou falar sobre isso, estruturas, até na parte de cultura e comportamento, tem que tentar trabalhar para ajudar as organizações a amadurecerem e se desenvolverem em todo o processo que limita e dificulta a gestão e as boas aquisições de TI. Foi falado aqui sobre a questão da técnica, a encomenda aqui do Delfino, e eu vou usar aqui o tempo extra, porque isso não estava previsto, para falar aqui das questões da técnica. É nosso entendimento também que um pouco mais de liberdade, que o gestor poderia usar um pouco mais de liberdade, de discricionariedade, para poder fazer boas compras. Entretanto, nós estamos amarrados pela norma, em certa medida, pela jurisprudência também. A questão da técnica, ela volta vez a vez, ela ressurge das cinzas vez a vez. Mas a técnica é muito importante. Sem dúvida, a técnica é importante. Duas considerações breves aqui a fazer. A primeira é, se é tão importante tal técnica ou tal conhecimento, você pode exigir como requisito obrigatório, já que sem ela, não é que você vai inviabilizar, mas se você, sem tal técnica, agrega um risco relevante para o resultado daquela contratação, risco razoável, não precisa ser o risco absoluto. torne essa exigência obrigatória e leve o pregão. Segundo ponto, técnica de preço é um termo infeliz. Por que que é infeliz? Porque o arcabouço que nós tínhamos até 2006, 2007, quando isso começou a mudar, era técnica de preço e quase todas as contratações eram por técnica de preço. e naquele momento o mercado vivia uma zorra absoluta com a técnica de preço. Havia essa limitação, era taxativo o artigo da lei, o pessoal entendia isso, havia um conjunto de jurisprudência inteiro, havia três enciclopédias sobre jurisprudência do que podia e não podia com técnica de preço, 50%, 60%, tinha que justificar quando era 60%, quando era 50% não precisa justificar, era uma complicação. Senhores, vocês que fazem contratações de TI vez após vez, olha, vocês têm o meu respeito, viu, têm o meu respeito, provavelmente vocês devem tomar antiácidos com frequência para poder suportar esse planeta que é, mexer com isso e com todas as leis, só as leis de preferência, tem a 1, 2, 3, tem conteúdo nacional, tem, você vai juntando, não, porque tem que ter a preferência, aí o outro também tem a preferência, mas que momento da licitação que tem a preferência? Nesse momento você tem que dar, mas você tem que considerar esse outro nesse momento aqui, o pregoeiro tem que ter, não é o licitante, o pregoeiro tem que ter um consultor jurídico do lado, não, nessa hora não pode, esse aqui não está válido, essa proposta aqui não valeu, como o cara consegue sobreviver no meio disso tudo, de todas as leis que se conflitam? É complicado esse mundo, essa selva aqui, então o TCU tem trabalhado para melhorar isso, o outro lado, e para melhorar isso tem dado, a Coreia é um exemplo que tem o pré-cadastro de fornecedores, e aí como é que o gestor contrata? Ele vale igual ao mercado, tem uma prateleira de pré-cadastrados, eu estou precisando disso, quem coloca isso aqui, eu quero fulano aqui, e tal, é razoável, está justificado, e pau, assim, para você ter uma ideia, eles contratam a Samsung, muitas vezes, por que eles contratam a Samsung? Porque é coreano, então, isso é importante, além disso, claro, é um ótimo serviço, mas outros também teriam ótimos serviços que a Samsung poderia prestar, mas além disso, ele é coreano, então, contrata a Samsung, beleza, eles podem ter essa liberdade, quando a gente vai no mundo, vê, a maioria das organizações tem um grau de liberdade, dos países, tem um grau de liberdade muito superior ao nosso, eu nunca vi nada parecido com o que os gestores brasileiros precisam enfrentar para realizar as contratações públicas, de novo, porque é pelo mesmo motivo que a gente tem voto eletrônico e biometria, nós somos um povo traumatizado, traumatizado, precisa fazer terapia, aqui o povo, mesmo motivo, é muito, a nossa eleição é fantástica, é quase a prova de, é bastante seguro, qual é o preço? Nenhum país do mundo paga tão caro por um voto, está certo ou errado? É nossa opção, como sociedade traumatizada, pagar esse preço, o custo aqui é alto demais para a gente, eu concordo com isso, essa aqui eu estou trazendo um slide do ministro Sherman, que foi até inicialmente convidado, me indicou para estar aqui, e ele fala aqui, habilitação automatizada, o Giovanni falou disso, e ele diz assim, o cadastro geral de fornecedores, não vou falar que o Giovanni já falou sobre isso, mas depende de mudança normativa, depende de mudança normativa, então, podemos fazer? Bem, o deputado estaria aqui hoje, e é uma ideia que já está sendo levada a ele, depende de mudança normativa, o que é que não depende de mudança normativa? Quais são os nossos gargalos hoje? A pesquisa de preço, demora um tempo enorme para fazer a pesquisa de preço, se tivesse um cadastro geral de preços, você economizaria o quê? Um mês, dois? Não, mas não tenho ainda a terceira proposta válida, então não pode andar com isso, mas já está seis semanas esperando, não é porque os fornecedores sabem que a proposta que ele dá, não adianta para nada, nem para ele, só dá trabalho para ele, então ninguém me dá bola com isso, e eu fico aqui esperando a terceira proposta, e fica o gargalo aqui de acordo com a maturidade do processo ali. Mas, consultoria jurídica, outro gargalo, quanto tempo demora na consultoria jurídica o parecerzinho? Difícil sair com menos de um mês, se for simples, se for complicado, dois, três meses, depois do planejamento da contratação, está pronto. É uma insanidade isso. E aí, está certo, está errado? Amigo, pode começar antes, por que o parecerzinho não entra no planejamento da contratação? E depois só, manda para lá o processo, volta o fluxo, precisa até o parecer, precisa mandar desse jeito, e a gente fica amarrado ao nosso processo e põe a culpa na lei. Tem muita coisa que a gente pode fazer para acelerar esse negócio. Senhores, meu tempo já está esgotado, respeito a que nós nos vemos realmente em situações muito difíceis para chegar até a luz, do outro lado ali, não é nem de concluir a contratação, é de receber os resultados a que aquela contratação se destina. Normalmente o DOJ, o documento de oficina, oficiação da demanda, foi escrito um ano e meio antes de assinar o contrato, até obter o resultado há dois anos. Olha a encrenca, isso é insano. O Juliano falou aqui muito bem que seria bom o licitante ter um consultor jurídico do lado para acompanhá-lo. Eu concordo com ele. Agora, eu também concordo que na terra onde o licitante precisa de um consultor jurídico do lado, tem uma coisa muito errada. Muito errada. Ele devia ser capaz de correr a tarde dos contratos dele sem ter, de ter o cara ali do lado. dele eventualmente, mas de não ter essa estrutura toda. Senhores, para ajudar aqui, temos alguma literatura para ajudar a navegar? É o clássico livro do ministro Sherman, está aí. Tem uma outra obra que saiu já há um bom tempo, há uns cinco dias, que é descomplicada a contratação de TI. Só tem na nuvem, esse segundo, nesse momento. são canais aqui para que a gente possa navegar um pouco melhor dentro da norma. Porque ler a norma e entender a jurisprudência crua, concordo, precisa do consultor jurídico. Isso aqui ajuda a navegar nessa seara. Senhores, obrigado pelo tempo. Agradeço a atenção de todos. Agradeço a atenção de todos.